Oi gente, aqui é Deezer, muito bem, então mais um vídeo bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Survival Games aqui no canal, tranquilo Opa, o cara entrou na vente aqui Galera, eu tô aqui na MC Central, vou jogar um Survival Gamezinho aqui, então é nóis, vamos entrar em uma partida e eu já volto Galera, entrei aqui, uma partida e é o seguinte, eu tô bem satisfeita com o áudio do canal, com o áudio, né, som da minha voz e tal Porque eu encontrei finalmente um lugar bom pra colocar o microfone E vocês podem ver que eu dei uma melhoradinha no PVP, melhoradinha assim no ataque e tal Porque antes o microfone ficava exatamente no mouse, cara, e ficava meio que atrapalhando Opa, já vou matar todo mundo aqui então, já vou matar todo mundo aqui então, é, já vou fazer a chacina aqui Todo mundo já, já, já vazou, já vazou todo mundo que a Bibi tomou conta do bagulho Bibi tomou conta do bagulho Nossa, galera, já fiz uma chacina aqui Já matei dois ou três, meu Deus, meu Deus, cara, meu Deus, cara, sua amiga Amiga, amiga, nossa, agora que eu percebi como é forte essa espada Vaza, 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 meu Deus, meu Deus, meu Deus Nossa, galera, quase que morri agora Na moral, na moral, fiquei bem triste, fiquei bem triste Eu ia ficar bem triste no caso, né, se eu morresse Mas eu não ia morrer Caraca, o Rick agora minha fome não vai recuperar Minha vida não vai recuperar porque eu tô com fome, cara Preciso achar um baú Preciso achar um baú Ali um baú, ali um baú, ali baú Baú, baú, baú Tomara que esse cara não mate Ih, que burro, que burro, que burro Ele foi muito burro agora Ok, então vamos roubar já o baúzinho dele Não dá pra pegar esse baú? Ah, ok, vamos pegar aqui, então, da avenida Eu acho que já pegaram daqui Porque aqui são baús meio que principais, assim, que a galera sempre vem Uh, não pegaram Então vamos comer a torta, rápido, come a torta Tá? Não vai recuperar a nossa vida ainda Ferrou Caraca, galera Mano, ferrou, 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 ferrou Vamos, ali, ali tem mais baú Mano, aqui tem muito baú, essa avenida aqui Tem muito baú Por isso que eu achei que já tinha um pego Que é o lugar que mais tem baú no mapa Ok Vamos colocar essas coisas tudo pra cá Que eu não vou precisar usar, né? Aqui também Eu tenho toque, eu tenho que colocar sempre assim Mano, eu tenho muito problema com isso Eu não consigo deixar desorganizado o inventário Vamos lá Opa, comida, boa Boa Comer isso daqui, isso daqui Bom, agora vai recuperar a nossa vida, galera Vai recuperar a nossa vida Tranquilão Ok Nossa, pegamos arco e flecha até no bagulho Ok Vivi, para de falar gíria Nossa, não pode falar gíria, cara Não pode falar gíria Ficar Bagulho, mano, velho Não pode É feio, cara Cara Tá, galera Eu juro que eu me acostumo, tá bom? Prometo pra você Não vou parar de falar gíria Porque gíria não é legal Ok Vamos lá Olha, tem um baú Ali tem um baúzinho Vamos aqui nesse baú Aqui No baúzinho Opa, o cara fundiu aqui Fuaram, no caso Não me viu Não me viu Não me viu Chega por trás Será que ele me viu? Será que ele me viu? Ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Vamos nele Vamos nele Nossa vida tem que recuperar logo Então a gente não vai se matar Ele me viu Droga, me viu, me viu Ah, espada de madeira Já vai ajudar bastante Oh, oh Oh Toma, fechado Toma, fechado Agora toma, toma Não, não, não Ah, não Não, não, não Não é rasque É rasque, mano Só porque eu tava mó bem Só porque eu tava mó bem Ok Vamos pra próxima partida Galera, entrou aqui em uma partida E caraca, já vai começar Vamos tentar pegar esse baú aqui Ok Boa Boa Esse baú aqui ninguém pegou Boa Caraca, galera Já pegamos coisa boa Já pegamos coisa boa Já pegamos coisas Muito Boas, cara Ok Já vamos vazar por aqui Já vamos vazar Ok Já vamos vazar por aqui Ok Aqui tem um baúzinho já Tá vazando 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 Mano Já tem uns caras que Que querem fazer time Que eu vi ali Eles já estavam Planejando o timezinho deles Tal Então Eu decidi Que eu vou matar eles Vou matar eles Boa, mano Uma espadinha Boa Agora a gente tem que vazar Aqui Deixa eu colocar essas coisas pra cá Aqui Tranquilo Tranquilo, tranquilo A gente leva de uma espadinha melhor, cara Uma espadinha melhor seria muito bom Ok Levar tudo, né Levar tudo A gente já tem um graveto assim Se a gente conseguir Só mais um iron E uma crafting table A gente consegue fazer Nossa espada de ar E aí vai ser muito GG Vai ser muito GG Ok Por favor Baúzinho Aê, boa Mas não tem nada de bom Deixa eu pegar aqui Isso aqui é um zoológico, galera É um zoológico perdido Que chama esse mapa Cara A MC Central São uns mapas muito legais Meu Deus Não, não, não mata Não mata, não mata Não, não, não Não, não, não Nossa, consegui matar Só que agora Se chegar alguém ferrou Se chegar alguém ferrou Foz Deixa eu colocar Boa Vazando Vazando Caraca, galera Quase que eu morri agora O cara O cara pegou Prevenido Calma, beleza Ali tem um baú Só que eu acho que não dá pra subir ali Acho que não dá pra subir aqui Só se eu Pegar Assim Dá pra pegar assim Dá pra pegar Ah, não Calma Tô vendo que eu tô fazendo isso Alguém vai chegar por trás Pra me matar Aqui, aqui, aqui Calma Por aqui dá pra pegar Ah Peguei Nossa, boa Consegui Consegui, ok Vamos lá Uh, tem um cara ali Tem um cara aqui dentro Tem um cara Ou ele tá aqui dentro Ou ele tá Não sei onde ele tá, cara Não sei onde ele tá Mas Eu tenho que tomar muito cuidado Ah, não É o time É o time que eu falei pra vocês, galera É o time, cara É o time É o time É o time Vaza Vaza, Bibi Vaza, Bibi Ok Ele não me viu Não me viu Ouviu e não quer correr atrás de mim Ok Caraca, galera É muito chato quando tem time, cara Ok Mesmo se você conseguir matar um O outro vem depois e completa e te mata Nossa, peguei coisa Vamos Vamos pra algum lugar que tenha crafting table, galera Já dá pra gente fazer a nossa espada de ferro Se a gente fizer a nossa espada de ferro É GG É muito GG Calma aqui Essa cidade, por favor Uma crafting table Aqui tem um baú Ok Uma crafting table Só uma crafting table, por favor Eu preciso muito de uma crafting table Se eu conseguir uma crafting table Nossa, mano Vai ser GG Vai ser GG Ok Vamos lá Opa Aqui tem uma fornalha Eu quero uma crafting table Mentira Que não vai ter uma crafting table Será que tem lá no spawn? É pra cá o spawn, né? É aqui o spawn? É aqui É aqui É aqui Acho que ninguém pegou o spawn Pegaram sim Pegaram sim Cara Se tiver uma crafting table No spawn Vai ser muito fera Tem Nossa, tem Tem, galera Tem uma crafting table aqui Vem, vem, vem Faz logo, faz logo Tique Boa Nossa, espadinha de ferro Vou até andar assim, ó Com a espada de madeira do lado E se chegar alguém A gente finge que não tem nada melhor que isso Entendeu? A gente finge que não tem nada melhor que isso A pessoa vai vir pra frente Vai vir pra cima E aí é GG Ok, vamos lá Vamos lá Vamos agora na caça, né? Vamos na caça Porque a espada de ferro É muito GG Aqui tem o baú Mas Se eu cair ali Eu não consigo voltar, certo? Não, não consigo voltar Então Não vamos pegar esse baú Tá, vamos lá Cara Eu não acho ninguém Agora que eu tô afim de matar todo mundo Eu não acho ninguém Que legal Que fera Calma Deixa eu pegar isso aqui Deixa eu ficar com a espada de ferro na mão Ok Ai, galera Onde que a gente tava Aquela hora? Onde que a gente tava? Uma batata aqui Boa Onde que a gente tava Aquela hora que a gente encontrou aqueles dois caras? Não lembro Não lembro Ok A gente tava indo pro hospital, né? Agora tem que saber onde é o hospital Eu acho que é pra cá É ali o hospital Boa Boa, galera Cara Os caras fizeram a rapa no hospital Então eles devem estar muito bons Porque o hospital Normalmente essas construções grandonas tem bastante Tipo a rodovia A rodovia É uma construção boa Aqui, aqui, aqui Estão aqui, estão aqui Nossa, tá todo mundo aqui, cara Vou chegar matando Chegar matando já Cadê, 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 cadê Ó Como assim? O cara tá bugado? Calma De onde tá vendo essa flecha? De onde tá vendo essa flecha? Os caras tão Os caras tão Calma Tem um cara aqui Ah não Isso aqui é um esqueleto E ali É um esqueleto também Ah, afs Afs Achei que Ah, achei que fosse pessoa Afs Ah, é só esqueleto Ah, tô bem triste agora Tô bem triste, galera Na verdade Era só Mobs E agora? E agora? Pra onde que a gente vai? Quando que vai dar o deathmatch? Não faço ideia Não faço ideia De quanto tempo tem Pro deathmatch ainda Queria que desse agora Assim Ia ser muito perfeito Ser perfeito Que a gente já tá Cheio das coisas aqui Já vou invocar meu lobo Pra gente ter Um amigo aqui Ok Vem lobinho Vem lobinho Só a corrente preta aí E as correntes pretas Vamos lá Ok Cadê? Cadê a galera? Cadê a galera? Cara, não tem ninguém O zoológico está Abandonado Só tem eu Só tem eu Nesse treco Vamos lá Ó, tem um Tem um Aqui Nossa, boa A flecha Só que a gente não tem arco Então não faz muita Não faz muita diferença Tá? Cara Eu quero saber Cadê a galera? Cadê a galera? Era pra Tô com um monte de gente Aqui, ó Ele tava abandonado Já rodei o mapa todo Ou toda não volta Não tô percebendo Aqui, boa Isso aqui vai ajudar Bastante a gente Pronto Tamo praticamente Full Iron, galera O set chain É Full Iron Pra quem não sabe É praticamente a mesma coisa Ok Cara Eu quero Achar alguém Para matar Tá bom Eu quero mais Para matar as pessoas Porque eu estou forte Bastante Para matar as pessoas Só que eu não acho Ninguém Que legal Que legal Vamos Andando Andando Firme e forte Sempre vamos Avante Eu não acho Ninguém Tá vazio Isso aqui Isso tá vazio Galera Deu o deathmatch Aqui Caraca Eu fui dar um corte Falei Vou dar um corte Quando as pessoas Aparecerem Eu volto Mas já deu O deathmatch Aqui Então é tranquilo Meu Deus Eu acho que as pessoas Estão ao meu lado Eu não tô conseguindo ver elas Vaza Vaza BB Vaza BB Caraca Cadê as pessoas Velho Já toma esse padrão Aqui Ah meu Deus Ah meu Deus Vem cá Vem cá Vem cá Boa Matei um Tem mais um Tem mais um Caraca galera Mentira que eu vou morrer Por causa desse foguinho Calma Pega as coisas dele Pega as coisas dele E a calça Boa Cadê Cadê o outro cara Cadê o outro cara Ele tá invisível Ah não Tá aqui Tá aqui Tá aqui Nossa Nossa ele tá forte Ele tá forte galera Nossa senhora Nossa senhora Não posso morrer Não Matei Nossa Caraca Velho Me 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 Meu Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê suas favoritas Se inscreve no canal Que é muito importante E é isso aí Ó deixa o like mesmo Deixa o like mesmo Pela vitória Um beijão pra vocês E valeu